Exilda Sanches, olá, obrigadíssima por estar connosco nas M-Talks For All do Festival Mental, já da edição Festival Mental 2020. Como estás? Estou bem, estou em casa, está um dia de sol fantástico, apetece estar lá fora, mas eu estou a conter-me, estou a utilizar os espaços abertos também de forma homeopática. Sim, sim, para ajudar. Queria começar pela questão habitual que é, como é que te sentiste profissionalmente como pessoa durante todo este tempo que nós tivemos a ter que fazer um, dependendo das profissões, algum confinamento, semim confinamento, quais foram os teus olhos para esta pandemia, em termos do que sentiste? Eu não fui muito apanhada de surpresa porque como eu tenho uma rubrica de ciência na Antena 3, que é o Fricção Científica, e as notícias sobre o Wuhan começaram a aparecer ainda no final de 2019, eu até estava numa posição relativamente privilegiada para antecipar algum problema. Mesmo assim nunca pensei que depois das notícias que chegavam da China, a situação que se verificou na Europa, nomeadamente que começou por se verificar em Itália, que começou a ser alarmante muito rapidamente. Eu nunca pensei que isso de facto fosse acontecer com tanta rapidez. De algum modo, o que eu estou a dizer é que apesar de eu estar até psicologicamente preparada eventualmente para alguma mudança, eu não estava preparada como ninguém estava no mundo inteiro e a maior parte de nós ainda não está hoje, porque acho que isto é uma situação de aprendizagem permanente, em que temos que ir adaptando e resolvendo problemas. Eu não estava exatamente preparada para o que aconteceu, que é de repente o paradigma mudar de forma tão evidente e tão drástica, sermos mandados para casa para trabalhar, não podermos ir a restaurantes, termos que controlar o nosso contacto físico e social com os outros. Essa parte, apesar de, digamos que alguma preparação teórica e até porque eu também se sinto fã de ficção científica, digamos que fui alimentada ao longo da minha existência com histórias catastrofistas e apocalípticas, onde se colocavam situações limite e onde a questão do isolamento, por exemplo, poderia aparecer muitas vezes, eu cresci enquanto fã de ficção científica com a ideia das estações espaciais e de viverem muito poucas pessoas lá, quiçá até uma única pessoa, portanto apesar de tudo isso, da preparação teórica, na prática eu não estava preparada para o que aconteceu, lá está como ninguém estava, mas acho que rapidamente percebi também por ter essa informação o que é que estava a acontecer e porquê é que tinha que ser assim. Eu não vacilei propriamente quando começaram a aparecer as primeiras notícias de confinamento e de que teríamos que, enfim, limitar os nossos contactos com os outros, não vacilei muito, lá está, precisamente porque tinha acesso a alguma informação privilegiada. Não quer dizer que a coisa tenha corrido melhor para mim do que correu para os outros. Agora, se calhar eu consegui alcançar uma espécie de serenidade mental em relação a isto, mais rapidamente do que outras pessoas e até do que outras pessoas que eu conheço. Até porque às vezes o domínio do conhecimento pode, dependendo do tipo de caráter e de pessoa que se é, ter impacto positivo ou negativo em relação depois à situação itself, àquilo que realmente acontece, não é? Por mais que tivesse informações, podia ter-te servido em termos de comportamento e de sensibilidade exatamente para o lado oposto. A ti serveu-te como uma almofada e uma forma de olhar para as coisas de uma forma objetiva. Mas podia ser exatamente o oposto. Ir ainda mais longe da imaginação, da relação a tudo o que é e que se calhar pode deixar um dia de ser tão imaginação quanto isto. Um dia se calhar abrimos computador e não há LinkedIn, não há Facebook, não há nada. As redes podem vir abaixo. O isolamento realmente social. Isso seria o real isolamento social. Eu acho que nesse aspecto, e ainda bem que se fala da internet, eu acho que a internet foi um milagre que nos salvou da solidão mesmo. Muitos de nós ficaram sozinhos em casa, não é o meu caso, porque eu estou acompanhada, tenho o meu marido e estamos bem. Mas eu acho que mesmo assim, e mesmo sendo dois, o contacto com o mundo lá fora, e mesmo o acesso à informação, e a informação dispar, é fundamental. Eu acho que a internet é um milagre que nos mantém vivos e minimamente sãos. Eu acho que se isto tivesse acontecido numa altura em que não havia internet, isto teria sido absolutamente dramático, de forma muito rápida. Bem, Silda, nós não prevemos o futuro e uma próxima que eventualmente venha a acontecer, diferente, outra coisa qualquer. Nenhum de nós pode dizer nem que sim, nenhum de nós pode dizer que não. Até que ponto é em que isto pode ser 30 mil milhões de vezes pior, não no sentido mesmo das próprias mortes, do sofrimento, do isolamento e de catástrofe, não é só às vezes. A ficção científica tem estas duas palavras, não é? É ficção, mas é científica. E quantas vezes já não vimos ao longo do tempo tanta coisa a acontecer que seria apenas uma ideia peregrina, estranha, bizarra, e veio-se a concretizar, não saímos daqui o resto do dia, só a pensar em coisas que aconteceram efetivamente, para um lado ou para o outro, ou até um bocadinho distorcidas em relação ao que era pensado, mas que vieram a acontecer. Portanto, em relação a tudo isto, o teu modo de estar foi, ok, eu já tinha uma ideia do que poderia vir aí, percebi o que é que tinha que fazer, não ficaste propriamente muito perturbada, tentaste então fazer o quê? Seguir as diretrizes? Sim, sim. Para mim a fase mais perturbada foi a primeira semana em que eu trabalho na Antena 3, rapidamente a RTP tomou medidas de contingência de acesso às instalações, as equipas foram divididas, a maior parte de nós foi colocada em tela a trabalho, continuamos a trabalhar a partir de casa. Sim, nós só tivemos aqui vários convidados da RTP, barra RDP, que é parceiro do resto do Festival Mental, portanto temos sido aqui vários convidados, realmente agiram muito depressa e de forma eficaz. É verdade, e de forma extremamente sensata, eu acho que foram tomadas atitudes extremamente eficientes. Mas eu naquela primeira semana, nós não sabíamos quando é que iríamos voltar, se iríamos voltar daí a uma semana ou duas, portanto eu não tinha rubrica, eu estava a repetir o programa e aquela primeira semana foi um pouco de dúvida, de grande angústia para o futuro, mas isto é só uma semana, são duas, é um mês. Na segunda semana tornou-se claro que as coisas não se iriam resolver em 15 dias, nem em 3 semanas, e a partir da segunda semana começou o esforço para retomar o trabalho normal, montar um estúdio em casa, começar a gravar no armário, no armário, como quase todas as pessoas da rádio fizeram para conseguir ter, digamos, condições acústicas minimamente decentes. Portanto, depois daquela primeira semana... Entraram para o armário. Eu sou assim, até ao invés de sair, entraram. Entraram para o armário e nós resolvemos entrar. E se calhar alguns de nós vão lá ficar porque de facto é confortável. Porque de facto acho que isso depois também trouxe uma coisa interessante, tudo isto que está a acontecer, que é, nós percebemos que há muitas coisas que têm que ser, que podem ser feitas em casa e isso pode significar grandes mudanças em termos até de paradigma laboral, porque com esta aprendizagem forçada que estamos a ter em relação a esse tipo de coisas, poderíamos, por exemplo, tornar os horários mais elásticos e eliminar um pouco aquela pressão toda das horas de ponta que obriga as pessoas a estarem todas no mesmo sítio. Muitos transportes e tudo isso. Muitos transportes e acho que, obviamente que são situações que hoje em dia são extremamente improváveis porque facilitam os contágios, então todas essas coisas começam a ser tidas em linha de conta para mudar aquilo que eu acho que era urgente no regime laboral e que é uma coisa que se fala há muito tempo, que é a maior flexibilidade de horários, é a possibilidade de não ter que se passar oito horas no local de trabalho só para cumprir, digamos que um horário e picar o ponto, quando na verdade não se está propriamente a produzir, muitas vezes... Ah, prova, exatamente. ...está apenas a ter um gasto de tempo. E eu acho que esses são os lados positivos que nós temos necessariamente que... Mas as empresas não vão ainda fazer isso, pois não, Isilda? Não sei, eu acho que elas quando começarem a olhar, depois isto também tem um lado mau para os trabalhadores, porque eu acho que quando as empresas começarem a olhar para as contas de gás, economato, todas aquelas pequenas... Gás, não, porque as empresas não gastam muito, mas têm um território... Sim, mas eu percebo que é ter energia... Higiene, água, energia, todos aqueles gastos que são feitos e que são considerados para uma empresa e que obviamente diminuíram porque as pessoas estão em teletrabalho, talvez depois haja uma... Eu espero que haja uma maior flexibilidade e até uma maior sensatez para abordar a questão dos horários, porque muitas vezes o facto de alguém passar um horário que está estipulado por lei, contratualmente, que deve ser passado nas instalações, isso não significa que esteja a laborar ou a produzir, significa apenas que está na empresa e vamos, enfim, usar argumentos que eventualmente podem ser mais atrativos para as empresas, a gastar os recursos da empresa. Portanto, eu tenho esperança que haja aqui uma espécie de revolução laboral. A minha é tão óbvia e tem tantos anos que não estás bem a ver. Sim, eu gostaria de conseguir... É que isso é tão óbvio que eu não entendo como é que as coisas ainda estão a funcionar como estão. Sim, eu acho que talvez agora isso se torne óbvio a esse ponto e talvez esta seja a altura para nós revermos isso, tal como esta é também a altura para nós revermos a atitude que temos, por exemplo, ou em relação aos negócios e às pessoas que nos estão próprias. E quando eu digo aos negócios, estou a falar, por exemplo, de neste momento termos quase uma obrigação moral de consumir português ou de ir aos negócios do nosso bairro que abriram e que estão a vender, sejam restaurantes, sejam pequenas lojas. Esta é a altura de nós nos preocuparmos com a comunidade. Outra vez, achas que vai acontecer ou que isto vai ficar esquecido muito rapidamente? É que eu sigo-te completamente. É exatamente a minha linha de pensamento também. Que eu não sei é o que é que se vai passar com a memória das pessoas ou que elas realmente sintam as coisas verdadeiramente. Ou só digam, mas depois na prática não funciona. Ninguém faz o que... Pois. Tu entendes bem o filme até ao fim, não é? De onde é que vem esta coisa para ser tão barata? Em cada 50, se houver 5, em cada 100 pessoas, se houver 5 que colocam estas questões e que começam a pegar um pouco mais com uma economia de proximidade, porque acho que também podemos falar disso assim, eu acho que isso é bom. Nós temos que dar atenção aos pequenos negócios, temos que dar atenção aos negócios dos nossos amigos. Obviamente começámos todos a comprar online e compramos mais online agora do que comprávamos antes, mas não temos necessariamente que ir a empresas estrangeiras, a maior parte das empresas portuguesas neste momento estão a vender online, inclusive empresas de produtos alimentares, de produção de agricultura biológica, de zonas do país que normalmente estão mais ou menos apagadas do mapa. Ou seja, o local às vezes também está no global, que é a internet, mas a nossa atenção deve ser pela proximidade. E também às vezes pela proximidade de afinidades, ou seja, obviamente eu estou muito ligada aos músicos e estou preocupada com os músicos e estou preocupada com os artistas e não chega ou está preocupada, é preciso fazer chegar alguma coisa, eu não queria dizer ajuda, porque depois estas coisas parecem um bocadinho miserabilistas. Sim, 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 voltamos para aquela coisa dos coitadinhos. Não é coitadinhos, é uma questão de retribuição do trabalho. Nós habituámos nas últimas décadas, sobretudo por causa da internet, a ter acesso gratuito à produção cultural, nomeadamente música, cinema e jornalismo. E esquecemos... Conteúdos, em geral. Os conteúdos estão pessoas que precisam de pagar contas e que não pagam as contas com os conteúdos. Eu acho que é nesta altura que nós temos que pensar muito bem, onde é que investimos o nosso dinheiro, por muito pouco que ele seja, o que tivermos para investir, devemos canalizá-lo para aquilo que nos está próximo. Com alguma consciência, uma maior consciência do que se teve até agora, que era praticamente zero ou nula. Em termos globais, não estou a dizer que especificamente algumas pessoas ou grupos, como sabes, já há muito tempo estão a tentar ter comportamentos dessa natureza, mas a maior parte da população não está nem aí, como se costuma dizer de todo. Voltando, Isilda, houve aqui uma pausa, uma pausa que deve, por muito trabalho que alguns tenham tido na mesma, o que é certo é que houve alguma pausa para pensar, para refletir, alguns talvez mais profundamente do que outros, alguns a sentir mais do que outros, mas a verdade é que volta àquilo que esmaga o país e que altera imediatamente tudo e que manipula, tudo e que se chama futebol, não é? A partir do momento em que isto regressa e que nós temos outra vez telejornais a abrir e fechar, canais inteiros dedicados, programas inteiros dedicados e depois, mesmo não tendo televisão ou não ligando, vais ao restaurante, não há como fugir. Isto aqui trata-se de um problema social grave e que está a ser bem manipulado por alguém há muito tempo. Isto pode começar e fica, ainda não agora com a praia, tudo bem. O que é que dirias a isto? Isto é uma gigantesca experiência, pelo menos é o que parece, ninguém tem certezas. Acho que nós estávamos todos cheios de certezas e ambições, certezas sobre o presente e ambições para o futuro e agora estamos cheios de dúvidas e de medo em relação a tudo. Até temos dúvidas em relação ao passado e começamos a questionar-nos sobre se coisas que aconteceram antes poderiam ou não ter acontecido. É muito fácil nós agora deixarmos nos levar pela euforia da recuperação económica e acho que isso pode ser extremamente perigoso. Eu quero acreditar que há uma cautela estratégica guardada na gaveta para se daqui a 15 dias, porque nós estamos a viver ao dia, não é? Ou seja, o desconfinamento. Tendo em conta que o período de incubação do vírus vai de 5 a 14 dias, nós estamos a viver uma média de 15 dias. Entramos na segunda fase de desconfinamento esta semana, portanto no início desta semana já havia mais casos do que no início do mês. Vamos ver como é que as coisas acontecem até ao final da última semana de junho. Esperemos que não seja nada dramático, mas eu acredito que se as coisas piorarem as medidas têm que haver uma travagem e até uma marcha atrás nas medidas que foram tomadas. Mas nós estamos todos com imensa vontade de que tudo volta a ser como era antes. Mas é grão, é calor, é Portugal, nós estamos... Mas mesmo assim eu acho que mesmo sendo Portugal é espantoso, eu acho que provavelmente é o medo e é o medo que nos é natural e que terá a ver se calhar até com o fado e com o nosso sentido trágico. Eu acho que nós nos portamos de forma absolutamente exemplar no sentido do fechamento, ou seja, nós cumprimos o isolamento de forma, não diria... Exemplar, sim, sim, sim. Comparativamente com o que aconteceu em Itália e o que aconteceu em Espanha, também são questões culturais, portanto os espanhóis como os italianos falam mais alto do que nós, se calhar berram mais, se calhar, apesar de nós termos muito emocionais, eles são todos um pouco mais emocionais do que nós, porque nós sofremos um bocadinho mais para dentro, a própria língua não é tão expansiva para o exterior, é uma coisa assim mais... fica cá mais dentro do peito. Mas eu acho que nós nos portamos relativamente bem, ainda assim somos um povo latino e dão-nos ordem de soltura e nós vamos fazer piqueniques para o parque em grupos de 20 pessoas, se for preciso. E dizer que está tudo a uma distância de segurança e depois não está. Não sei, eu confio, eu tenho que confiar em quem toma decisões e em quem está neste momento na linha da frente dos estudos científicos. E eu quero acreditar... Que tu tens seguido de alguma parte também essa parte da informação, mesmo internacional e estudos que têm sido feitos. Tens? Sim, sim, tenho. Tenho, por exemplo, o caso da Suécia, que estava toda a gente extremamente confiante e otimista em relação àquela atitude de abertura e digamos que até de uma certa ligeireza a abordar a questão. Ah não, mantenham o isolamento social se quiserem, isto é uma estratégia, estamos a trabalhar para criar a imunidade de grupo, não vai ser nada, afinal foi, afinal a estratégia que eles utilizaram não era a correta. Portanto, tudo indica mesmo que as medidas que estão a ser tomadas, as mais drásticas, são as que são corretas ou pelo menos foram as que eram corretas naquela fase, que é o distanciamento físico. Eu não gosto muito de falar do distanciamento social. Não, isto é desaconselhadíssimo. É, os psicanalistas e os psicólogos acham que há um estigma muito grande e um peso negativo muito grande na expressão de distanciamento social, porque a ideia não é nós afastarmos-nos dos outros, é mantermos... Fisicamente afastados, mas isso é tão óbvio, acho que qualquer pessoa percebe isso facilmente. Mas eu acho que realmente a ideia do distanciamento social fez com que algumas pessoas se sentissem mais sozinhas e mais fechadas e isoladas dos outros. Foi tudo muito a correr, ninguém pensou muito bem na terminologia na altura, e depois não a corrigiu. Ah, é uma experiência, estamos todos a fazer uma experiência. Exato. Mas eu acho que se nós cumprirmos essas regras de distanciamento, higiene, e sobretudo higiene respiratória, porque ao que parece as gotículas do discurso são de facto um dos meios privilegiados de contágio, eu acho que se nós mantivermos isso, a coisa acaba por se controlar. Mas também acredito que enquanto não chegar a vacina nós não vamos estar seguros, a vacina vai demorar, podem até chegar medicamentos, mas de qualquer forma é uma situação que atingiu o mundo inteiro. Ou seja, isto não é só Portugal, isto não é só a Europa, isto não foi no Brasil, isto não foi nos Estados Unidos, isto está a ser no planeta inteiro, e estamos todos pela primeira vez, pelo menos desde que eu tenho memória, obviamente, isto é, vive-se um problema efetivamente global. E pronto, é da natureza do invisível, porque normalmente também são da natureza do invisível estas questões que acabam por se expandir desta forma, porque se fossem visíveis e facilmente identificáveis eram mais fáceis de parar. Mais fáceis de resolver, embora isto já estivesse tomado um bocadinho no caderno de encargos, de quem te fala das alterações climáticas há tanto tempo. Isto faz parte dos cadernos de encargos deles. os incêndios, as epidemias, tudo isto há mais do que isto há muito tempo. Estão sentados no planeta, não é? Claro, obviamente. Mas isso sabes tão bem, é o melhor que eu, com certeza que segues tanto estas partes e estes estudos mais científicos, mas realmente não havia razão nenhuma para as pessoas não estarem alertas e que poderá, com certeza, voltar a... Nós não gostamos de falar de... Nós não gostamos de problemas enquanto... Não, evitamos e escondemos, escondemos. É, e por isso é que rapidamente começámos todos a dizer vai tudo ficar bem. Eu espero que fique, mas se calhar não fica. Nunca fica tudo bem. Nós gostamos muito de evitar pensar em coisas que possam estragar-nos os planos. O egocentrismo. Ainda assim, em relação... Tu pensas que, ao tema em particular aqui do que nós fazemos em relação à saúde mental, pensas que haverá alguma evolução e as pessoas ficarem, por causa disto, pensar um bocadinho mais no que pode acontecer em relação a si próprios e em relação à saúde mental em geral? Eu acho que esta situação é particularmente crítica no campo da saúde mental, porque toda a gente neste momento está a ter problemas do foro mental, na verdade, porque estamos todos deprimidos, angustiados, ansiosos, de uma maneira ou de outra e para muitos de nós acho que também começa a ser uma forma de tirar o estigma da questão... Perceber que é uma coisa geral, que é de todos. Ou seja, o problema mental não é aquela coisa mas é um desequilíbrio mental. Todos temos cabeça e a nossa cabeça não funciona da mesma maneira sempre. E nem nós percebemos muitas vezes como é que funciona. Eu acho que nós todos estamos a vacilar muito nesta altura, mesmo eu, que aparentemente estou aqui a dizer ah, não, mas eu até consegui adaptar-me à situação relativamente fácil. Tem nada a ver. Não consegui, mas tenho os meus momentos de dúvida e angústia, obviamente, e todos nós pensamos e os meus pais já estão bastante velhotes e são um grupo de risco e obviamente preocupo-me muito com eles e eles não estão com mim, nem sequer estão perto e nem sequer os posso visitar neste momento. Portanto, isto levanta muitas, muitas questões. Por outro lado, depois é a convivência e é ter, digamos que o conhecimento das situações extremamente críticas que estão a afetar pessoas que nós conhecemos e que são situações críticas a nível económico e muitas vezes a nível mental. Os ataques de pânico têm aumentado. Ainda ontem fui fazer um passeio por um parque de skate que fica perto aqui da zona onde eu vivo. Eu não sei quando foram inscritas, quando é que foram inscritas aquelas coisas nas paredes, mas foram inscritas por jovens adolescentes, tenho certeza, eram profundamente tristes. Profundamente tristes. E é que, não é o tipo de coisa que nós queremos ver numa parede quando passamos na rua um tag de um miúdo que provavelmente tinha 12 anos a dizer eu sou o mais triste, eu sou não sei o quê e hoje não chorei. Há muita tristeza, há muita solidão, há muito desespero até e há muito silêncio dos problemas no mundo em que nós vivemos. As pessoas têm vergonha, muitas vezes, de assumir que não estão bem porque nós todos criamos uma espécie de fantasia que as redes sociais ajudam imenso que é a fantasia da perfeição, de estar tudo bem, levamos uma vida ótima, as fotografias têm todas um filtro muito bonito, arranjamos um enquadramento perfeito, quando cozinhamos só tiramos a fotografia ao bolo, ninguém tem que ver a sujidade à volta, maquilhamos-nos antes de aparecer no Zoom, transmitimos todos uma imagem de serenidade, é tudo positivo, o futuro é brilhante, brilhante, o presente é perfeito e na verdade... E na verdade acaba por... Quase me atribui a dizer que nunca é assim. Exatamente, esse é um dos temas do ano passado, o Fear of Missing Out, que é exatamente o sentimento que estás a retratar, porque então falamos isso na edição passada do Festival Mentalista, é uma coisa que se mantém agora também, há várias... Mas agora ninguém tem medo de estar a perder nada, porque não se passa de nada em lado nenhum. Não, agora é um bocadinho aquilo que também se está a estudar por outro lado, que é o Joy of Missing Out, não é exatamente o oposto, e pronto, há aqui várias coisas que se pode falar e discutir. Isilda, para fecharmos esta conversa, que eu ficaria aqui o resto do tempo a conversar contigo, interessantíssima e inteligente, como eu já estava à espera de resto, queria-te perguntar que sugestões, muito rapidamente, queres deixar aqui agora para a área cultural, que tu também, caramba, sabes tanto e podes deixar para quem nos está a ver, um filme, um livro, uma canção ou disco? Então, eu não vou... Eu vou fazer batota e vou dizer tudo... Força, baralha, baralha aí, vamos. Eu vou dar como sugestão uma das primeiras coisas que eu fiz quando começou o confinamento, entrei em confinamento a 13 de março, ou seja, fui mandada para casa, portanto, no domingo comecei a ver uma série no YouTube, não tem legendas, infelizmente, fica a dica. É de um filósofo e escritor de origem suíça, mas ele é britânico, é o Alain de Botton, que tem uma série sobre a felicidade, já tem uns anos, mas está no YouTube, e é sobre os filósofos e a felicidade. Eu recomendo que vejam porque os episódios têm pouco mais de 20 minutos, estão extremamente bem feitos, ele é muito eloquente, e tem um episódio dedicado aos epicuristas, que para mim foi extremamente inspirador, e que, traduçando assim de forma muito sucinta, o que defende é que nós conseguimos alcançar a felicidade, mas não através do consumo. Alain de Botton, chama-se The Search for Happiness, acho eu, é A Guide to Happiness, assim é que é, e está no YouTube. Depois, um filme, é o primeiro filme do filho de David Bowie, Duncan Jones, chama-se Moon, é inspirado num filme de 1972, e é sobre isolamento, é basicamente a história de um homem que está a viver numa estação espacial com o robô, e sobre a ligação que estabelece com esse robô. Comento, é muito bonito, além de ter estes pormenores de ser o primeiro filme do filho de David Bowie, do Duncan, é extremamente, é um filme que dá que pensar e que tem a ver precisamente com esta fase de isolamento. É um belíssimo, belíssimo filme, o último filme é muito criticado, mas também é muito bom, o último filme. Eu gosto particularmente deste, mas eu gosto do Duncan Jones, de uma maneira geral. Eu fui tão criticado da última vez, mas sim, segue, até o lado de cima. Agora, um livro, Manual de Instruções para a Nave Espacial Terra, é do Buckminster Fuller. O Buckminster Fuller era um engenheiro, ele, digamos que foi um bom vivante, é a meados dos anos 20, à altura em que morreu a filha, de uma forma inesperada, e ele durante um ano não falou, quando voltou a falar vinha com uma atitude absolutamente revolucionária em relação ao planeta, é o homem das esferas geodésicas. O livro tem esta tradução em português, da editora Via Ótima, também existe em inglês. Eu acho que este é raríssimo, é um livro que eu recomendo mesmo muito, porque tem ideias maravilhosas e coisas extremamente práticas e observações extremamente pertinentes sobre a forma de funcionamento do mundo, não só a distribuição da riqueza, também tem ideias, por exemplo, para casas de banho, para carros, o Buckminster Fuller estava cheio de ideias, era uma pessoa absolutamente incrível, é um dos meus heróis. Eu recomendo vivamente que procurem o livro. Depois, discos, dois, dois portugueses, o do Pedro Magina, o Pedro Magina é um guitarrista que neste momento vive em Barcelona, este é um livro que também vem com, é um disco que também vem com um livro de poemas dos Carpenters, se não me engano, e também um do Vitor Rua. Este tem a particularidade, são ambos editoras portuguesas, e no caso do Vitor Rua tem particularidade, porque estas coisas começam, estas questões ambientais já estão a dar outros saltos. A caixa de CD, onde veio o CD, é reciclada, a capa é impressa, é serigrafada no plástico, em ambos os lados, portanto não há papel, e a música que está lá dentro é... Não é plástico, isso estás a dizer. Lá dentro não há papel, não há papel nenhum, está tudo no CD e no plástico, e tudo é serigrafado no plástico, ou seja, em termos de embalagem tem esta coisa de plástico reciclada, que não foi feita de propósito, eram coisas que já existiam, e não tem mais nada. A tinta, enfim, foi tentado que não fosse tóxica, e também não tem papel, portanto, além disso, a música também apela um pouco à serenidade, que é aquilo que nós estamos a precisar. Estamos a precisar, sim. Sempre, um bocadinho. Sempre, não é só agora. Acho sempre falta. Exilda, obrigadíssima por ter estado connosco aqui. Muito obrigada. Desejo-te tudo melhor, continuação de um excelente trabalho, e até breve. E vamos falando. Muito obrigada. Obrigada a vocês. E parabéns pelo trabalho também. Muito boas estas conversas, estive a ouvir algumas, e achei muito inspirador. Parabéns. Obrigadíssima, Exilda. Beijo em grande, fica bem. Até breve. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto